Abertura Saudações pessoal, belezinha? Tô jóia e vocês, tá legal? Então legal, vambora! Bem pessoal, eu já fiz uns 3 vídeos de King of Malur, eu estou realmente viciado nesse jogo, eu achei ele super legal e aconselho a todos vocês jogarem ele também, viu? Eu, onde eu parei da última vez, eu tinha acabado de virar um mago, certo? É, eu virei um mago com um poder extremamente catastrófico, apostólico romano, e agora a gente tem que seguir na nossa jornada, e eu não sei exatamente o que a gente tem que fazer, porque eu não me lembro pessoal. Então é o seguinte, quando eu terminar de carregar, ou seja, agora, eu vou jogar. Nossa, travou. Beleza, pra onde que eu cheguei mesmo? Eu batalhei com os caras, ah tá, tem que vir pra cá. Então pessoal, espero que vocês estejam gostando da série. É, como eu falei no outro vídeo aí que eu fiz, o PC não é feito para jogos, certo? E ele acaba travando um pouco, e ó, que pedra é essa? Use essa... tá, o que eu faço? Ah, eu achei uma D-D-D-D-A-Lentaring Stone. Não sei o que é isso ou não. Vamos aumentar um pouco o som do jogo, eu acho que tá muito baixo. Options, áudio... Aí, acho que foi. Beleza. Ou outra coisa aqui, o que é isso? Reagentes para craftar poções. Ah tá, para criar poções. Jesus Cristo! É um touro com rinoceronte, é isso? Misturado com bodes e um hipopótamo? Ha! Demorou. Você mesmo, amigão. Pode vir aqui que você vai morrer agora. Nossa, ele nem tem vida. Ai! Ai! Não brinco mais contigo não, véi. Sem graça. Beleza, apanhei bonito agora. Vamos pegar tudo aqui. É uma mistura também com... Qual que é o nome daquele jogo? Far Cry 3, né? Porque você também tá pegando planta, faz poção. Opa, achei uma aldeia. Tem um polo de terra só aqui. Oh! Nossa, olha o que o pato fez com o corpo. O warden não pode funcionar quando você está escravidando tão perto. Nossa. Vem para o seu negócio, vá lá. Ah, aqui tem nada para ver. Oi. Opa, é você mesmo, filho. Olá. Tadinho. Acho que ela tá com uma diarreia, coitadinha. Ninguém mandou comer, que nem uma desgraçada. Mas tá bom. O que que tá acontecendo aqui? Ela foi atacada... Com uma pequena adaga. Ah, o pessoal está calando... É, alguma coisa do gênero. Eu sou ótimo, hein? Eu vou explorar. É, claro que eu quero ajudar. Eu sou uma pessoa prestativa. Ah, eu tenho que ver esse cara. Eu sou uma pessoa prestigiosa. Ah, ah... Ela não acha que estamos conscientes da sua presença, mas nós certamente estamos. Até agora. Hum, agora... Ah, tá. Aqui tem um... Banco. Não, aqui tem um baú. Não, tonto. É... Não tem nada de especial aqui. Beleza, a gente tem que vir pra cá. Falar com esse jovem jubileu aqui da masmorra. Certo? Bem-vindo ao St. Odwig's Perpetual. Tem piercing, ó, Manolão. Todo... Funkeiro. Tchá, tchá, tchú, tchá. Brincadeira, pessoal. Parei, parei, parei. Ah, eu vou ajudar você também, porque... Bom samaritano aqui, jamais deixe os outros na mão. Ok, eu tenho que ir para... Ok. Que alguém me proteja, obrigado. Vamos dar um Enter. Opa. Vamos ver aqui, Quests. E agora, o que eu faço? Bem, eu tenho... Ah, esse aqui eu já fiz, né? Eu acho, eu. Creio eu, né? H... Fade over... Cloufer... Não entendi. Beleza. Eu tenho que localizar o brother, o irmão Egan. É isso. Isso mesmo. Não tenho nenhuma tese completada. Ah, tá. Ah, beleza. Vamos seguir aqui. Ah, vamos seguir o mapa, né? Creio eu que a gente tem que seguir o mapa. Beleza, pessoal. Eu vou indo na frente, tá certo? E se aparecer alguma coisa interessante, eu volto, tá certo? Até daqui a pouco. Seguindo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que é aquilo? Meu Deus. O que é isso? Ah, você não. Sei que é você, mas você vai morrer agora. Toma. Nossa. Coisinha... Eeeh, o búfalo africano. Beleza, pessoal. Descobri uma coisa. O Frags parou de gravar. Maldito! Bem, pessoal. Eu vou explicar o seguinte. Entramos numa caverna. Eu consegui um capuz aqui de armadura. Mas eu não posso equipar ele porque ainda preciso ter um level mais alto. Mas, beleza. Agora eu tô seguindo esse camarada aqui. Vou prestar mais atenção pra ver se tá gravando ou não. Eu percebi que tava sem lag. Olha, isso aqui tá estranho. Ó, foi eu começar a gravar e começou a travar. Mas, beleza. Vamos aqui em frente. Não aconteceu muita coisa. Eu matei uns bichinhos chatos aí. Eu apanhei pro búfalo. Mas tá bom. Tá ótimo. Senão ia ficar muito grande mesmo. Vamos continuar seguindo a canção aqui. E acho que vai ficar nisso aí, pessoal. Vou correr atrás do cara até... Cansar. Bem, pessoal. Se acontecer alguma coisa interessante, eu volto. Tá certo? Beleza, pessoal. Voltei. Tô naquele portão. Só que agora ele tá aberto. Ó, como vocês podem ver. E eu estou na vila. Agora, vamos ter que reportar a missão para alguém. Vou ter que falar com esse camarada aqui. Opa, pulei alguma coisa. Ok, ok. Não, não consegui convencer ele. Merda! Ok, aí, agora. Como é que faz isso? D. Opa. Opa. Ai, quebrou. Tá quebrando. Boa maldito. Aê, consegui. Maravilha. Beleza. Não sei pra que serve isso, mas tá bom. Consegui abrir o baú. Com minha lockpick. Putz, pessoal. Eu devia ter gravado aquela... Eu não acredito. A parte do capuz foi sem graça, mas... Acho que valia a pena ver, né? Tá, aqui eu tenho que falar com esse idiota agora. Ok, o brother Edgar. Vamos perguntar tudo pra ele, vai. Eu sei, entendi, tá certo. O que é o Abner? É, ok. Bem, não sei o que tem que fazer, não. Aqui parece que tem uma joalheria. E tem uma passagem... E tem uma passagem... É, eu retornei mesmo. Ah, eu ganhei uma coisinha aqui. Eu sei, obrigado. Eu lhe agradeço. Aê, completei uma quest. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. Ele é o pai. Eu ouço, eu vou te ver. E aí, vai. E aí, vai. Tá certo? Vamos entrar na loja de relíquias Ah, acho que daqui dá pra vender Os itens Que eu consegui na minha jornada E que vai ser muito bom, né? Apesar que eu não sei, não faço a melhor ideia Pra que serve o dinheiro Acredito que seja pra comprar armaduras, coisa e tal Mas eu sempre defendi aquela ideia Que as melhores armaduras não se compram, se acham Mas tá certo, né? Nada que a gente não possa Comprar, né? O que dinheiro não compra? Beleza, chegamos aqui Ah, tem um livro É o livro que eu tenho aqui? Não, tonto, é na escrivaninha Ah! Ok, vamos ver aqui Brothers Teus Conseguimos Ah, uma nova quest agora Hum Tem uma passagem meio que secreta Pra cá Ó Quem é você? Brother Delphi Ok Engraçado que eu sei fazer todas as perguntas pra todo mundo, né? É incrível Eu faço todas as perguntas Eu faço todas as perguntas Bem, pessoal Então, esse capítulo aqui vai ficando por aqui Desculpa, eu fui perceber só depois que tinha parado de gravar Mas, pelo menos, não ficou em branco, né? Eu consegui terminar a missão Eu apanhei pro búfalo E completei Peguei meu chapéu E agora temos mais duas novas missões, tá certo? Bem, pessoal Se vocês gostaram do vídeo, por favor Cliquem em gostei Favorita que vai ajudar bastante Se inscrevam no canal E qualquer crítica, por favor Me avise, tá certo? Pessoal O Capitão vai deixando o seu posto E até a próxima Falou